Quinta-feira, 16 de janeiro. Zack fala com Azer sobre o dia da invasão babilônica. Absalou mente para Joana e nega ter falado com Rafael. Zack relembra o dia da invasão babilônica e confessa ter sido responsável pela morte de Uriel. Azer fica revoltado com a revelação do amigo. Joana se recorda do passado. Azer tenta agredir Zack, mas é interrompido pelo príncipe Aksumai. Zelpha convida Joana para comer. Neusta reclama do comportamento de Rabsares com Amitiz. Daniel avisa que o rei autorizou o casamento dos hebreus. Beroso conversa com Samu e reclama do comportamento do rei com os hebreus. Joana e Zelpha comentam sobre o lado doente o de Fassur. Ilana apoia Dana. Evil tenta conter a felicidade por ser pai. Nabucodonosor se irrita ao saber que Rabsares está implicando com Joaquim. Sexta-feira, 17 de janeiro. Zack e Nebuzaradão falam sobre a morte de Uriel. Em conversa com Shamirã, Evil lamenta a atitude cruel de Nebuzaradão durante a caçada aos leões. Joana vê Fassur importunando uma criança na rua e o ameaça. Tamir e Shamir reclamam das vontades das esposas. Zelpha diz saber o que está havendo com as gêmeas. Lio se ilumina ao ver que Daniel veio buscá-la. Zelpha diz que Talita e Samira estão grávidas. Joana ampara a menina atacada por Fassur. Azar deixa a Babilônia com a caravana do príncipe Aksumai. Daniel convida Zadok para presidir a cerimônia de casamento. Joaquim elogia a beleza de Edissa. Neustas se arruma para a festa. Tamir e Shamir tentam satisfazer os desejos das esposas. Nabucodonosor chega aos jardins para o casamento de Daniel. Samu Ramat pisa no vestido de Shamirã, que se desequilibra em cada escada. Minha gente. Chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos. Para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela, responda aí. Nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui. Vem cá pra cá Mas contigo o seu jeitinho de me encantar E aqui é um grande abraço. Vamos lá. E aí